Alexandre, sempre presente, boa noite, mestre, e a todos, americanos, boa noite, Alexandre, super educado, americanas, vai merecer uma chance de entrar no posto, mas nem é porrada nesse momento, não tem como avaliar uma operação que ainda está em recuperação judicial, aquilo ali é completamente nublado, não tem qualquer interesse de meter a mão naquilo, tá, então não, nenhuma chance nesse momento, a hora que sai de uma recuperação judicial, a gente avalia, agora não tem avaliação, agora aquilo ali, estão operando na base de chute, não faz sentido, tá, falta informação, justamente pelo processo de recuperação judicial, que é natural, que falta informação, e eu não meto o B dele em operação, assim, vale lembrar que a Oi passou por esse processo também, certo, de todo mundo empolgar e bababá, e deu no que deu. Luciano, estou tratando o Mala ali com o meu carinho, Luciano, Cassiano, analisando o que foi divulgado sobre as ações da Americanas, a fraude que aconteceu na empresa e agora com a reestruturação, com o ágio desse desconto da dívida, que era de 45 e agora está em 6 bi, é oportunidade dos americanos, teria que avaliar a operação, mas não vou avaliar uma operação que está em recuperação judicial, porque não tem informação suficiente para fazer, para de fato determinar a dinâmica que vai seguir a operação, eu acho muito chute, tá. A gente também tem dificuldade de determinar o quanto aquele deságio ali na dívida vai afetar a capacidade dela de tomar crédito futuro, porque aquilo ali parece que saiu de graça, mas não saiu de graça, aquilo ali custa, na moral da operação. E eu não sei como é que vai ser isso daí para frente, certo. A hora que aquela operação resolver, queria alavancar para crescer, vão dar dinheiro na mão dela, eu não sei, certo. O Grupo Caso Bahia teve toda uma preocupação de reestruturar a dívida sem ter haircut com ninguém, justamente para manter relacionamento, para manter a longo prazo, por isso que hoje em dia eles conseguem expandir ali crediário, tá. Então assim, tem muita coisa que ainda não é conhecida pelo mercado, que o mercado está tomando decisão com base em fumaça, eu não gosto de decisão assim. Então, enquanto não sai de recuperação judicial, não tem conversa nenhuma sobre a operação, tá. E aí E aí